Porque embora muitas pessoas passem pela nossa vida, nem todas terão de ficar. Muitas distâncias vão se estabelecer. Pessoas que eram muito próximas vão deixar de ser. Não houve brigas, confusões, discussões. O que houve foi um movimento natural da desidentificação, que é quando a intuição nos mostra que o ciclo terminou. Guardaremos as boas memórias, esqueceremos o que não foi bom. Não cabe culpa nem julgamento, porque embora muitas pessoas passem pela nossa vida, nem todas terão de ficar. Música 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 Música